Música Páginas viradas Um livro traçado Uma história foi ao céu Um amor que renascia Que brotou e eu não sabia E agora estou assim Porque a vida é tão dura Um amor que não tem cura Deixou uma cicatriz Algo que nasceu do nada E me deixou apaixonada Essa grande cicatriz Por que não sou amada? Por que estou tão desesperada? A vida parece ser irreal A vida parece cruel Nunca mais terem sossego Terem muita angústia e medo De nunca ter você Tudo parece uma utopia Nesse amor que um dia Eu não quis corresponder E agora estou revirada Nessa estrofe tão angustiada Arranhando as últimas palavras De um amor que cicatrizou E agora eu te imploro Não me cicatrize Não me cicatrize Não me cicatrize Não me cicatrize Não me cicatrize